O perfeito funcionamento do indicador de posição dentro da cabina é de extrema importância pois ele vai orientar o usuário da localização exata do elevador, do deslocamento dentro da caixa, assim como se houver uma parada repentina ele vai poder indicar para o funcionário que está na portaria, a localização de onde se encontra o elevador assim, deixando o resgate pelo profissional de manutenção mais rápido e eficiente e seguro.